Isso Vitor? Um jardim. Um jardim comunitário, é? Eu achei que sim. É um jardim comunitário. Aí fica aqui assim, na rua mesmo. As pessoas vêm, plantam, cuidam. É da comunidade, né? Então qualquer pessoa pode cuidar, né? É. São cuidadas pelas próprias pessoas da comunidade. O que é isso? Será que é coentro? Não. É aquele outro. Não sei o nome. O homem da roça vai saber. Que planta é essa? Eu não conheço. Eu acho que é... Tem coentro, a outra. Cebolinha? Não. Salsão? Não. Tem a outra. Aí eu sou péssima. O homem da roça, diga aí. Essas plantinhas. Que planta é essa? Eu não conheço nenhuma. Eu sou péssima. Olha aqui. Linda. As cores. A gente já tá na primavera. E agora as plantas já estão. Brotando. Essa aqui eu sei. Acho que é lavanda. Essa dá pra pegar? Não, não fique mexendo. Não. Cuidado com as plantinhas. Elas são frágeis. Dá pra pegar? Não, você vai ficar com mim. Depois fica lá. Esse é um jardim comunitário. É. Então, eu acho que... Tem uma pintura aqui. Jardim comunitário na Austrália. Mas eu acho que você precisa pedir o dono pra você fazer. O dono não. O dono é todas as pessoas. É o da comunidade. Você pode vir aqui e cuidar. Olha que tem velho. Tem muita terra pra plantar. Provavelmente, cada um cuida de um pedacinho. Não sei como funciona. Aqui é. Parque Terras Community Garden. Este lugar é para pessoas dividirem seus joys e crescer seus vegetais, frutas e plantas. E conectar com os outros. É um bem-vindo, inclusive, space... Inclusive, incluso, space. Quer dizer que é pra todas as pessoas. De todas as habilidades, interesses e backgrounds. Por favor, sinta-se free pra vir e visitar. Visitantes são bem-vindos. Respeite que as frutas e vegetais são crescidas por voluntários. Lembre que isso leva tempo para coisas crescerem e reaping. Não sei o que é reaping. Cuida... Take care of yourself. Cuide de você mesmo, os outros e o jardim. E você estará aqui. Enjoy e cresça sua própria produção aqui. Visite o website para mais detalhes. Então, o centro comunitário. Que você pode vir e guardar. Aí, como ele dá um website, eu não sei se você precisa marcar alguma coisa. Talvez pegar um espacinho. Recicle... É... Água reciclável. Não beba. Aqui é água reciclável. Então, provavelmente, este aqui é de alguém que mora aqui perto. E cada um tem um... Pode vir um espacinho. Então, Vitor. Você vai vir plantar sua plantinha. O quê? Cuidar das suas plantas. Quando o seu vovô vir, você vem com ele cuidar das plantas. Aí, tem um lugar para plantar. E aí, tem um lugar para a planta. Obrigado.